O quadro de funcionários é proposto por três professores e quatorze funcionários. Atualmente atende aproximadamente 150 alunos, entre 10 e 6 anos. O destino inicia com a baixa de identificação, as bandeiras de otorgas, com a filosofia da escola, a qual propõe-se a criar condições para o desenvolvimento integral, tanto o campo, como o ensino e a aprendizagem das diferentes faixas etárias, e a importância do lugar. O CPM, o controle escolar, professores, atendentes, funcionários e alunos, alheia o trabalho pela conservação do nosso bem mais precioso. Essa é a participação da Escola Helena Portela Gervil. E atenção aos professores e alunos da Escola Soli, por gentileza, dirijam-se a sua local da concentração. A pessoa alunos da Escola Soli, também aos professores, por gentileza, dirijam-se a sua local de escola, e a sua local de escola já está construída, mas daqui a pouco fazemos o seu destino em Maravilha das Ferras. A pessoa alunos da Escola Soli, também aos professores, atendentes, funcionários e alunos da Escola Soli.